Sejam bem-vindos ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje nós vamos falar sobre um quarto que teve um mínimo de investimento e ficou completamente diferente. A Karina me procurou, eu adoro esse tipo de desafio. A ideia é decorar o apartamento dela de um dormitório. Nesse vídeo eu vou mostrar o dormitório, mas vão ter outros vídeos que eu vou mostrar a sala, a cozinha. É um apartamento já antigo, o piso é de parquê, tacos, né? Então assim, vou fazer nesse vídeo o quarto. A ideia é colocar quase nada de investimento, muito pouco e deixar com uma cara nova e bacana, agradável de conviver, porque afinal a casa da gente é aquele lugar que a gente, depois de trabalhar um dia inteiro, a gente quer chegar e se sentir bem. E tem que ter a cara da gente, não adianta ter a cara do arquiteto ou da loja de imóveis, né? A ideia é ter a cara da gente. Então eu quero usar tudo que ela tem lá, trocar de lugar coisas, por exemplo, ela tem uma sapateira na área de serviço, eu quero trazer para o quarto. Enfim, vou mostrar para vocês como ficou o projeto. Ainda não fizemos lá no local, mas no projeto dá para ver já bem como é que vai ficar e ter uma resolução bem boa no programa que eu utilizei. Uma sugestão que eu tenho para dar para vocês é assim, vamos colocar no papel as medidas da nossa peça. No meu caso aqui, o quarto tem 3,75 por 13,10. Eu pego uma reguinha, se eu for colocar 3,75 vai ficar um quadradinho desse tamanho. Então, vamos multiplicar por 4, tudo que a gente for fazer aqui, a gente multiplica por 4, porque daí fica num tamanho melhor para visualizar. Então, 3,75 multiplicado por 4, ó, eu vou fazer aqui 15. E aqui, 13,10 multiplicado por 4 vai dar 12,40. Então, aqui, ó, vem 12,4 cm. Eu já tinha riscado antes, então, só vou reforçar meus traços aqui. Eu tenho lá a porta do quarto e tenho aqui a porta-janela do quarto. Então, nesses lugares, encostado aqui não posso ter móveis, tem que deixar também um espacinho de circulação próximo disso. O que que eu fiz também? Peguei os móveis que ela tinha lá no local e medi. A cama, ela tem duas camas de solteiro. Cada cama tem 1 metro por 2, no caso dela. Então, o que que eu fiz? Multipliquei por 4, botei aqui, ó, 1, 4 cm. Aqui tem 2, multiplica por 4, 8 cm. Ok? Então, eu fiz assim, risquei no jornal e recortei todos os móveis dela. Então, ela tem aqui duas camas, ela tem guarda-roupa, ela tem uma prateleira da Toque Stock, uma prateleira alta, uma, tipo, uma estante. Dois caixotes de feira e ela tem uma sapateira que tava lá na área de serviço, mas eu trouxe aqui pro quarto. Ao invés da gente ficar arredando os móveis e tal, fica muito mais prático a gente fazer dessa forma. Por exemplo, vou colocar uma cama aqui, outra aqui. E aí, vou colocar o guarda-roupa aqui, vou afastar um pouquinho pra deixar passar a cortina aqui. E vou trazer essa sapateira pra cá. Vou deixar a prateleira da Toque Stock aqui no canto, onde ela já está hoje, que eu acho que fica num lugar legal. E me sobrou muito pouco espaço entre uma cama e outra. Então, eu optei por girar e deixar na mesma posição. Hoje, elas estão assim, as duas juntas. Vou deixar aqui afastado. E entre elas, eu vou colocar um criado mudo com os caixotes de feira. Então, vai ficar mais ou menos com essa forma aqui o quarto. Aqui, hoje, tem um cabide desses altos, com roupas penduradas. Eu vou tirar e vou deixar aqui só um cabide na parede, preso na parede, que eu acho que vai ocupar menos lugar. Esse é um jeito prático. A gente pode modificar, puxa a cama pra lá, bota o guarda-roupa pra cá, vai trocando, vai virando e vamos vendo qual é o jeito que fica melhor. No meu caso, eu já virei, já fiz várias outras formas. Esse é o jeito que fica melhor. Eu coloquei as duas camas de frente pra porta. Então, quem entra no quarto, enxerga primeiro a cabeceira. E ao lado esquerdo, ficou a porta-janela, pra iluminar o quarto, nos pés da cama, os armários. E ficou assim. As duas camas de frente pra porta, a janela lá no fundo, que fica na lateral. Vamos ver os detalhes. Como eu tinha dito pra vocês, eu tive o cuidado de aproveitar tudo que ela tinha e colocar pouquíssimos materiais. Eu resolvi esse quarto com apenas duas tábuas aplainadas de 15 centímetros por 2,70 ou 3 metros. Dois litrinhos de tinta, uns ganchinhos metálicos e papel contact. Começando, então, pela parede da cabeceira da cama, nós devemos fazer essa pintura na parede, que é a mesma pintura que a gente fez no vídeo Decorando Paredes Parte 2. Lá, eu vou deixar o link aí embaixo, lá tem o passo a passo dessas listras, que são pintadas diretamente na parede. Depois de pintar essas listras, a gente pintou essa madeira, essas duas tábuas, e colocamos, a fixamos com parafuso nas paredes. Uma horizontal e uma vertical. A tábua horizontal, ela tem 2,70 metros. Nós pintamos com a tinta esmalte azul marinho, e depois pregamos na parede com parafusos. A tábua vertical, ela tem 90 centímetros de altura, mais os 15 da tábua horizontal. Essa cabeceira ficou, o total, com 1 metro e 5. O Criado Mundo ficou assim. Dois caixotes, um pintado de branco, outro de azul marinho, um aparafusado no outro. Se vocês quiserem, também dá pra pôr rodinhas embaixo, fica legal. Como nós temos os móveis todos brancos, pra dar um colorido, eu colei um papel contact, atrás das prateleiras dessa estante, alternado. Sabe aquela tábua que sobrou, que nós colocamos na vertical? Ela tem 2,70 metros, e nós cortamos com 90 centímetros. Sobrou um pedaço, o restante a gente cortou, um pedaço de 80 centímetros, pra fazer esse cabideiro aí. E depois de pintar a tábua, nós colocamos 3 ganchinhos metálicos, desses que se compram em Ferrari. Como a gente não tem muito armário pra guardar coisas, eu aproveitei em cima da sapateira pra colocar duas caixas organizadoras. Essas caixas são de papelão, revestidas com papel contact. Esse espelho entre as duas camas, ela já tinha, só pintamos a moldura de marinho. E os quadrinhos, são molduras compradas no I-99, com imagens baixadas na internet. É isso aí, com pouquíssimo investimento, o quarto ficou desse jeitinho. A Karina gostou bastante, espero que vocês tenham gostado. Ah, eu espero os comentários de vocês, hein? Não esqueçam de dar sugestões do que vocês gostariam de ver aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho